as filas rankings estão temporariamente indisponíveis o que foi um covarde o que o seu dinheiro é o que é o que é o que é o que é o pimenta Quer cantar, pimenta? Dê voice. Quer cantar? Bota você na votação. Certeza? Tô suado, eu só quero acompanhar aí, ver como é que... Bora, canta aí, caralho. Vou cantar, então sou eu. Vai cantar o quê, mano? Fala aí, quem que vai cantar? Vou cantar, bumbum, granada, pede do Toninho, mano. Rei do Baculejo. Meu Deus do céu. Aí é gol de mal. Bumbum. Granada. Pô, tá aqui o pariu. Vai lá, então. Pode cantar, meu bom. Posso ir? Pode. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba lá. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. Foi tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Os manos tá tipo bomba e as mina bombam granada. Vai teca, 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 teca. Beleza, tá querendo peitar. Só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir. Que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela. Porque a potência é brava. Vai teca, 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 teca. É isto. Não sei vocês. Mano, papela de uma bota. Não, tá bom. Eu achei horroroso isso aí. Eu rogo. Calma aí. Ah, fala, Antônio. Eu, como jurado, eu vou botar você no meu time. Como é que funciona essa porra aí? Quem cantar melhor ganha RP, é isso? É, cara, gente, faz votação. Você chegou na hora errada, mano. Cantou dois malucos aí bem pra caraca. Cantaram bem pra caralho e você chegou na hora do troco. Aí você chega na hora do maluco. Iiii. Tá, vai, vai, vai. Segue, segue o evento. Pega um bom agora, Cinti, pelo amor de Deus. Eu sei lá quem é bom. Tem como saber quem sabe cantar ou não sabe. Ó, galera, quem sabe cantar aí, humilde. É tipo um The Voice isso aí? É The Voice. Depois a gente vai botar a votação, o povo vai votar no melhor, mano. É, a gente bota a votação no chat e o rapaziada escreve quem, tipo, reage, quem... Não precisa ser quem cantou melhor. Quem agradou mais, tá ligado? Eu vou cantar... Eu vou cantar... A roça, a roça lá do MC Brinquedo na versão Google Tradutor. Miii. Aí, já vi até o que o cara vai fazer. Sim, não, mas é minha voz. Ah, bom. Aí, bom. Sim, não. A novinha não me quer só porque eu vim da roça, roça. Roça o piru nela que ela gosta, roça. Ai, meu Deus. Que porra é essa, velho? Tem pimenta, chupa, rola. O pimenta saiu fora. O pimenta saiu, velho. Tem muita pessoa. Meu celular tá travando com isso. Me ajuda. Ah, o celular? Meu computador não tá aguentando mais. Eu reprovei esse aí, tá? Não, foi igual. Você quer entrevistar o Google Tradutor? Mano, sabia um pouco da vida dele aí. É, conta pra gente aí quando começou a habitação. Vai, vai, Chido. Não, vai, vai. Eu que eu vou fazer esse vaculejo aqui. Bora, vagabundo. Você veio de onde? Ó, eu sou, eu sou... Não, tem que falar com a voz do Google Tradutor, cara. É, não, eu disse isso. É que é poucas ideias mesmo. Ouça esse link, viu? Bora. E aí, galera. Eu sou um chinesinho. Vou contar a minha história de como eu conheci essa voz. Era um dia eu e meus amigos brincando no Skype e começaram a flodar. Chudong chupa rola. Aí eu fui inventar de imitar e deu bom. Você já trocou ideia com alguma mina falando assim, mano? Não, não. Gozei. Eu ainda tô procurando uma pitanga. Eu posso falar a última coisa? Pode, vai. Vai, fala. Pim, pimenta, chupa rola. Aí eu, Tuninho, eu tô fazendo uma transferência e o menino vai pro seu time depois. Quem quer o próximo a cantar, Cidão? Vou cantar Amante Profissional, da Erva Doce. Muito bom, música boa. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, bom nível social. Inteligente e à disposição pra qualquer tipo de transação. Sem como me só adicionar o seu financeiro. Inteligente e à disposição pra um relacionamento íntimo e discreto. realize seu sonho sexual pra qualquer tipo de transação. Amor sem preconceito, sigilo. Ah, nem fudendo. Seis vezes. É isso aí. Eu tô chorando aqui, eu tô extremamente emocionado. Tem um cara aqui querendo cantar Chitãozinho e Chororó. Ah, não. Esse cara vai... Não, aí tem que ver, porra. Mano, o que que tu vai cantar? Fala pra nós. Conta pra gente. Mano, eu vou... Sei lá, velho. Vai ter que ser um internacional? Pimp que é internacional. Ah, internacional. É uma preferência, né? Que a gente aqui, todo mundo fluente. Espera aí. Um Ed Sheer? Pode ser? Pode ser, pode ser. Essa daí eu cantava na... Aproveitar que a rapaziada tá ouvindo quem é sub do Pimenta. Entra aí no Discord, mano, que a gente vai começar a fazer sorteio de... É, a gente tá pensando em organizar um sorteio pros subs aí. Pros subs aqui. Pros subs aí, ó. Sorteio de RP, caixinhas. Porra, de parabéns, hein? Pog e Choror. Mas aí, mas aí, né? Se virou sub do Pimp, aí... A gente aqui ia ter voice. Vai, bacana. A gente foi contratado pela Globo. Vai, pode ir, mano. Pode começar aí, vai. Tá, é só isso aí, porque... CNB. Se não fosse o lag... Se não fosse o lag... Não, não, esse aí tá no meu time. Esse aí já... Ô, gente, o porco tá querendo cantar aí. Como que faz? Aí o porco vai ter que cantar, né? Porque o porco é o porco. Vai ter. Opa, e aí, porco? Tô aqui. Vai cantar que música, porco? Pau Alki. Como é que é o nome da música? Pau Alki. Pau Alki. Imagino que seja se you again. Mas não vou, né? Não vou interferir. Tá nervoso, porco? É, Pau Alki. Bora aí, então, porco. Tô na caixa, porco. Pau Alki. Muito bom, viu? Tô de bola. Ah, mudei de sala, cara. Tá no meu time. Não, não, eu quero ele no meu time. Eu quero ele no meu time. Eu acho que tem que deixar. Calma aí, calma aí, senhores. Vocês estão muito exaltados aí. Porco, tem como você fazer o refrão de novo pra galera... Pra galera pegar o refrão? Como que é o refrão? Ah, é agora. Vai. Vai. Mostra pra gente o refrão, porco. Como que é o refrão? Manda o refrão, hein. Se vira. Vai do coração, vai do coração. Eu não sei o que é o refrão. Vem do coração. O que é o refrão? O que é o refrão? Ah, eu não lembro. Era o começo da música, né? Espera um longo dia. Vai to my friends. Só de não mais vá. Tenta to my kids. Vem na seus gay. Vamos aplaudir. Vamos guardar o porco ali. Bota o porco na prateleira ali. Deixa ele um pouquinho. Senhores, tem um Alisson que porque quer cantar Chitãozinho e Chororó. Alô, alô, Alisson. Oi, tá me ouvindo? Não. Não. Eu não ouvi não, mano. Fala de novo. Ah, tá. Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Raquel e racinho do perfume dela que ficou no frasco. Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. É isso. Muito bom. Meu amigo. E foi bom. Ui, ui, ui. Cheguei na hora certa, hein? Agora, o que você vai cantar aí pra gente? Deixa eu ver uma música aqui. Thiago York, pode ser? Ah, esse aí, manda bala, pô. Se eu for um zaço dele, manda bala aí. Dá do jeito que é. Dá cabeça ao pé. Deu jeitinho que for. É. E só de pensar. Sei que já vou estar. Morrendo de amor. Coisa linda, vou pra onde você está. Não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Linda assim, deitada, com a cara amassada, enrolando, acordar, vou acordar, vou pra onde você está. Essa música muito linda, velho. Primeiramente, queria tirar uma dúvida, Antônio. Você tá aí, Antônio? Tô, rapaz. Eu queria saber por que o Livrinho parou de cantar funk, velho. É um negócio muito complicado. Eu acho que o funk tá em decadência e... Tá dando dinheiro. Eu acho que agora ele tá fazendo sucesso lá no... Não, que pimenta! Porra, meu caralho. Que que é? É o Guzog, é o Guzog, é o Guzog. Dá aquele comissinho que ele dá. Vai, manda aí, manda aí. Essa música aqui fazia falta. Vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resume transar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá ou me contradizer inabitar. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar. Não vou te ajudar. Tá de parabéns. Parabéns. Mas preciso de você. Pro rolê valer. Então senta bem. Senta bem. Olá. Então sa... Emocionou. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Na verdade eu não sei, né? É complicado. Tem o cara cantando isso. Por favor, usem o chat de eventos em vez de o chat normal. Porque não precisa flow da live. Flow da no canal de eventos. Apenas isso. Aí tomou a ver. Tô dando silence em todo mundo que tá falando de eventos no chat errado. Cadê? Eita porra, as meninas estão pistolas. Mas... Caralho, que tanto de mensagem. Vai que essa sai dele, hein, mano. Bora. Sai dele. Vou cantar com a vez normal agora. Não. Não. Tem que ser com o grupo. É o diferencial. Tá maluco? O que você vai cantar, Shudong? Vou cantar o Deixe Me Ir. Beleza. Vai. Dez segundos, hein. Dois, três e... Bora. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora. Então deixe-me ir. Acabou, porco. Hum. Sua vez, canta. Hum, hum. Canta, porco. Mete em inglêsão. O nome da música? Vai, eu preciso cantar já, hein, Feliz. Eu preciso cantar, porco. Canta, canta, canta. Calma. Ó, vai começar. Tchau, 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 tchau. Basta, tchau, 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 tchau. Vamos ver quem desempata. O Inks é top, filhaço. Pode ser o Inks, então. É, eu não conheço o Inks, mano. Então vai, o Inks. Mulher do Google começa, porco termina, vai. Cada um canta a metadinha. Como que é a música? Peraí, tocou a música aqui, peraí, já botei. Põe no Google aí. Só queria deixar bem claro, guys, que nada aqui é forçado. O porco realmente usa drogas. Tá tudo certo. É, o porco... O porco é assim o dia inteiro. Quem entra no Discord conhece a fera, bora. Vai, mulher do Google, porra. Vai, mulher do Google, vai, mulher do Google. Sei que você vai querer ser uma de nós. Winks, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas. Porque juntas somos invencíveis. Porco agora. Pouco, meu filho, acorde. Você tá no seu voice. Continua. Continua na parte dele ou na minha? Na parte dele. Na parte dele, século. Pô, fodeu. Agora é Winks, então vamos poder sorrir. Vai, porco. Canta, porra. Vai ser desclassificado. Pode começar no começo? Vai, começa no final. Começa no final, vai, porco. Quero ver. No final? Isso. Metade da música, porco. Os poderosos, exigentes, somos invencíveis. Winks, de não poder sorrir. 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 Muito bom, muito bom. Equipe, ouvido. Vamos parar por aqui pra ninguém mais confuso. Eu acho que tinha que postar na votação de eventos quem ganhou. Porco ou a menina do Google. Ô, Pimp. Ô, Pimp. Ô, manda um aí também, pô. Você tá aí ouvindo. É, Pimp. Cadê? Eu quero ouvir o refrãozinho. Eu vou mandar o gameplay no final. Ô, Pimp. Não, não. Pera aí. Você acha que você vai entrar aqui ouvindo todo mundo cantar e nem mandar o refrão, mano? Não, não posso cantar, não. Que absurdo. Ah, que isso. Eu acho que você cantar o latão de cara da mãe. Eu acho que eu tenho um contrato de exclusividade lá. Eu acho que o chat do Twitch tá pedindo pra você cantar Harry, porra. Não, não. Que tá doido. Ô, chat pedindo, velho. Ó, subindo. Ó, chat pedindo, rapaz. Ó, chat pedindo, rapaz. Ó, chat pedindo, rapaz. Diretamente de Hogwarts. Vingar de leve rola. Vou pôr de novo, vá. Eu não sei o time, caralho. Não importa. Tem problema não. Vai, só entra assim, ó. Diretamente de Hogwarts. Tá, calma aí, calma aí, calma aí. Então vai. Um, dois, três, play, vai. Diretamente de Hogwarts. Vingar de leve rola. Eita, bongada, pesada que a novinha deu. Tá achando que é bruxinha? Eita, mambomba que tá deslizando. Cacendo minha varinha. Tá toda louca, toda embrasada. Querendo sentar na minha... Caralho, WS. Qual o nome daquela magia? Eu esqueci. A vara que dava? Lembrei? A vara que raba. Arrasta tabaca na vara. Eu vou ficar por aqui. Obrigado aí a todos aí. Obrigado. Cantou muito. Muito bom, Razan. Salve de palmas. Eu achei um salve de palmas para o Kim Pimenta. Cantou demais. Meu, caralho. Antônio, vamos fazer o encerramento aqui do quadro. Eu adorei todos. Todos os participantes foram bem interessantes. Apesar que alguns se destacaram a mais que os outros. Mas, pra mim, o meu voto vai para o Porco pelo seu inglês. Perfeito. Thank you. Eu também vou ficar com o Porco. Foi um concorrente sem sombra de dúvida. E veio treinado, né? Se dedicou aí. Veio inspirado. Porco God. Então, apesar da mulher do Google tocar meu coração, eu acho que o inglês do Porco é imbatível, velho. Ele fez muitos treinos na Himalásia aí, mano. Nas montanhas rochosas. E ficou com esse inglês perfeito. Eu queria votar no Porco aí, tá ligado? Mec. A jada de Mec, tá ligado? Mec demais, né? Porquinho aí, inglês. Mec mula. Meu Deus. Então é isso aí, rapaziada. Muito bom, muito bom. Até o próximo programa. Espero que você tenha gostado. O evento em si tá rolando todo sábado aí. Às 20 horas. Às 20 horas. Lembrando que isso aqui é pré-season, né? O oficial começa aí em breve, né? Lembrando que quem ganha isso aqui tá ganhando uma boxinha humilde. Além da zoeira aí, da risadinha. É, foi muito. Boa. O Porco, o que você tem a dizer aí depois de ganhar aí a primeira edição aí do The Voice? Thank you for watching for me. Voting for me. Obrigado por votar por mim que tá escrito. Ah, tá tudo isso lá. É incrível. Tá incrível. Gente, eu só quero dizer uma coisa. Você não foi convidado para o Chá do Tiver? Essa foi a ele encerrando o Paz. Essa foi a ele. Tá bom o jogo aí, mano. Espero que você não caia contra mim. Espero que eu não feed. Tamo junto. É nóis. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi um quadro beta improvisado pelos meus mods. Nem eu sabia que ia acontecer. Foi muito bom aí. Deu para a gente ouvir uma música de qualidade, né? XD, XD. Partiu League of Legends. Vou rushar ela agora. Simp cantor. Filho da puta, mano. Spoilers. Filho da puta, 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 fil